Você consegue imaginar viver até os 100 anos ou até os 120 saudável com uma baixíssima incidência de doenças crônico-degenerativas e até mesmo alegar ter uma vida sexual ativa até os 100 anos? Então, vamos aprender mais sobre as zonas azuis. Mais especificamente, quem começou a descobrir sobre elas foi o Dr. Alexander Leaf, em torno de 1970. Ele foi pago pela National Geographic para visitar essas chamadas civilizações extremamente longevas e estudar seus hábitos e entender um pouco mais sobre elas. Na época do Alexander Leaf, ele alegou que essas pessoas viviam em locais montanhosos, trabalhavam em um ambiente aberto até a velhice e consumiam comidas locais ricas em conteúdo vegetal e pobríssimas em conteúdo animal, né? E que eles viviam uma vida extremamente saudável sem doença cardiovascular, que era e era, na verdade, a principal causa de morte no mundo. Aí, mais aproximadamente, o Dan Butner publicou o livro chamado Blue Zones, chamando essas civilizações longevas de as zonas azuis e acabou popularizando no meio acadêmico-científico e estimulando a cada vez mais produção de artigos científicos sobre essas civilizações. Alguns dos fatores dessas civilizações para o seu longo tempo de vida é uma dieta baseada em plantas, em atividade física regular de baixa intensidade, um investimento na família, um senso de fé e propósito. Uma das mais estudadas civilizações é Okinawa, uma ilha no Japão. E uma das coisas principais deles, é alegado, é eles comem em pratos pequenos. Okinawa tem o principal recorde de longevidade de centenários do mundo, onde as pessoas aos 80, 90 anos parecem ter pelo menos 30 anos a menos, de acordo com o artigo. Lendas ancianas chinesas se chamavam os Okinawa de A Terra dos Imortais. Aqui você consegue ver pessoas de 100 anos que não pensam em aposentadoria. A prevalência de centenários é 35 a cada 100 mil habitantes. As estatísticas revelam que eles têm um baixíssimo risco de infarto e doença cardiovascular, câncer, osteoporose e Alzheimer. As principais doenças crônicas do gênero nativo. E alguns, até mesmo nos seus 90 anos, alegam ter uma vida sexualmente ativa. Porque os mais idosos, mais centenários, provavelmente comem 3 a 4 vezes mais a quantidade de vegetais que as gerações jovens. Eles parecem impressionantemente jovens, com artérias limpas, baixo índice de colesterol e baixo índice de homocisteína, comparados aos ocidentais, que obviamente indica baixa incidência de doenças crônicas degenerativas. Eles também têm baixos níveis de radicais livres e de baixo peróxido lipídico, que indica um baixo dano de radicais livres ao DNA. E um dos outros fatores bem interessantes é que eles são magros através de sua vida, tendo um IMC bem mais abaixo do que é visto como o normal na nossa sociedade, que permite até um IMC de 25. E eles comem uma dieta pobre em calorias, baixa índice glicêmico e praticam restrição calórica, que eles chamam Hari Hashibui, ou seja, 8 partes de 10. Eles comem até 8 partes do seu estômago estarem cheios. Eles param de comer antes de se sentirem completamente cheios. Aqui nós temos um cirurgião vegano que, na verdade, se tornou famoso por estar nessa foto entrando na sala de cirurgia aos 95 anos. Ele é um dos exemplos de uma outra civilização das Blue Zones, que são os Adventistas do Sétimo Dia de Loma Linda, uma cidade na Califórnia onde é famosa por seus bons hábitos do viver, onde muitas pesquisas são conduzidas nos Adventistas do Sétimo Dia da Califórnia e muitos deles são veganos e têm parâmetros bons para comparação em relação às pesquisas epidemiológicas, né? Quando a gente remove as variáveis, como a gente chama. Aí aqui você tem uma foto de Okinawa, para você ver quão natural é seu habitat, uma foto de Sardínia, na Itália, Abicázia, na Rússia, Nicóia, na Costa Rica, tem também Vilcabamba, no Equador, e Icária, na Grécia. Aqui uma pesquisa médica e científica publicada no Annals of the Academy of Science mostrando que, na verdade, 70% da dieta dos Okinawans é batata doce. E eles se enquadram em uma dieta até mesmo abaixo do que 80-10-10, porque 9% das calorias deles vêm de proteína e apenas 6% de vêm da gordura. Então, menos de 4% do total calórico vem de produtos de origem animal. Isso é algo baixíssimo e classifica-os como quase vegans, né? Comparado à nossa civilização ocidental, que consome 40% ou mais de proteína animal, dependendo da dieta das pessoas, né? E, basicamente, são todos alimentos integrais, não refinados, né? E aqui mostra uma comparação dos Okinawans de 1949 com os japoneses de 1950. Mesmo comendo mais comida, eles comem menos calorias. E, mesmo comendo bem menos proteína, né? Quase 30 gramas a menos, são mais saudáveis que os japoneses usuais, né? E tem um consumo muito menor de cereais e um consumo muito maior de tubérculos, batata doce, que a gente pode, em termos de macronutrientes, comparar com a fruta, que é muito similar à composição de macro de uma fruta, né? E aqui, por último, só citando levemente, apesar de a gente não ter pesquisas médicas científicas, e hoje em dia as Blue Zones não incluírem os Runzas, essa aqui é uma foto das planícies dos Runzas e o que eles fazem para suportar o inverno. Desidratam damascos, ou seja, os Runzas, talvez sejam datados na literatura como a civilização mais saudável e mais longeva, mas por falta de artigos eles acabam ficando de fora, mas nós sabemos que eles são a mais frugal de todas essas sociedades. E a base da dieta deles é damascos e vegetais, né? Você pode ver aqui os lindos damascos que são famosos por terem um gosto incrível e ter uma agricultura orgânica desenvolvida há milênios, né? E, finalizando, eu gosto muito dessa citação do Herbert Shelton, um dos meus mentores, velhice não é um tempo de vida, é uma condição do corpo, não é o tempo que envelhece o corpo, mas é o abuso que o faz. Então, fica aqui um vídeo sobre a fonte da juventude vivendo até mais de 100 anos com saúde, né? Esse vai ser um dos temas dos meus próximos livros, né? Eu tenho uma palestra sobre o assunto, se você quiser aprender mais sobre a palestra, venha nos nossos retiros ou assista um curso meu através do Brasil para ver os dados clínicos, que eu só estou pegando aqui mais por alto o porquê dessas civilizações mais longevas, mas não estou entrando em dados clínicos como restrição calórica, jejum intermitente, restrição de metionina, entre outros. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, que se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, além dos nossos retiros que ocorrem sempre em janeiro e julho aqui em Saquarema, no Espaço Saúde Frugal. No meio do ano, agora a gente vai ter um retiro do Culinário Gourmet Módulo 2 e um retiro de jejum de sucos. Além disso, nós temos um curso culinário online, o Vegan Fitness 2 e eu presto atendimento nutricional ao longo do Brasil, indo agora para Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São Paulo entre fevereiro e março de 2019. Então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho